Olá, muito boa tarde. Bahia Meio Dia está começando com as notícias mais importantes desse sábado. E olha, infelizmente, uma dessas notícias não é nada boa, viu? Para milhares de pessoas que todo dia dependem dos ônibus aqui em Salvador. A Prefeitura anunciou agora há pouco o novo valor da passagem. Então a gente começa o nosso Bahia Meio Dia com um giro indo ao vivo, falar com Juliana Cavalcante. Ela acompanhou todo esse anúncio e vai falar com a gente agora. Juliana, muito boa tarde para você. Quanto é que vai custar a nova passagem de ônibus? Oi, Taíque. Boa tarde para você. Bom sábado para todo mundo que está assistindo o Bahia Meio Dia. Olha, o novo preço da passagem de ônibus vai ficar em R$ 4,00. Atualmente, a passagem de ônibus custa R$ 3,70. Houve esse acréscimo aí de R$ 0,30. E a partir de terça-feira, dia 2 de abril, o preço da passagem de ônibus passa a ser R$ 4,00. O anúncio foi feito há poucos minutos pelo prefeito ACM Neto, aqui na região da Estrada da Rainha, uma localidade chamada Beco do Cirilo, onde ele participou de um evento, aqui da entrega de uma encosta que foi feita aqui nessa região. Então, durante esse evento, ele fez esse anúncio. O evento terminou agora mesmo. E ele fez questão de ressaltar as razões do reajuste. O prefeito disse que o reajuste estava sendo negociado desde o ano passado e que esse reajuste deveria ter começado a valer no dia 2 de janeiro desse ano. Mas como a prefeitura fez um estudo, um levantamento mais abrangente do transporte público aqui de Salvador, a prefeitura optou por negociar, por colocar o Ministério Público também no meio, à frente dessas negociações, como foi feito. Pelo menos 11 audiências aconteceram entre a prefeitura e o sistema Integra, as empresas que fazem parte do sistema do transporte público hoje aqui em Salvador. Esse reajuste, o prefeito disse que está condicionado a um termo que foi assinado pelo prefeito e também pelos representantes das empresas de renovação da frota. O prefeito disse que até pelos próximos 4 anos, a frota deve ser renovada em pouco menos da metade aí. Pelo menos 1.000 ônibus novos devem começar a rodar em Salvador num prazo de 4 anos. Para esse ano, são pelo menos 250 ônibus novos até setembro. Daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes sobre esse contrato, sobre esse acordo que foi firmado entre a prefeitura e os empresários do sistema do transporte público. Tá aí? Obrigada, viu, Juliana? Daqui a pouquinho a gente conversa mais, então. Bom trabalho aí pra você. Ó, e por conta desse aumento, muita gente aproveitou o sábado de manhã pra carregar os créditos do Salvador Card, ainda com preço antigo. Os estudantes correram pra revalidar o cartão. O resultado? Muitas filas, porque o prazo pra ir pessoalmente é daqui a pouquinho. Às duas da tarde, Ramon Ferraz antecipa essas informações pra gente. Olá, boa tarde. Nós estamos desde cedo acompanhando a luta de milhares de usuários do transporte público aqui de Salvador para fazer a revalidação do cartão Salvador Card, que garante aos estudantes o benefício de pagar metade do valor da passagem. Tem gente aqui que ficou uma hora e meia, duas horas, esperando para conseguir ser atendida. Nós estamos aqui na unidade da Estação da Lapa, que é uma das unidades do Salvador Card, que estão funcionando excepcionalmente neste sábado, até às duas da tarde, para fazer a revalidação, já que o prazo para fazer esse procedimento é até hoje. Depois, o cartão Salvador Card vai ser suspenso para quem não fizer a revalidação. Daqui a pouco, a gente volta com mais informações aqui no Bahia Meio Dia. Tá certo, então, Ramon. Até já, olha, e com mais esse aumento, economizar no dia a dia, ficou ainda mais importante. Por isso, hoje, o Bahia Meio Dia vai te ajudar, viu, a gastar menos. A Páscoa está chegando, a procura pelo peixe está aumentando, e é por isso que a gente está junto com você, aquela parceria, para a gente mostrar os melhores lugares para comprar peixe, e com o melhor e menor preço. Então, a gente vai ao vivo com o Rafael Marques, direto de Águas de Meninos, para mostrar essa pesquisa, ele já está por lá. Aliás, Ramon Ferraz, que já está por lá. Oi, Ramon, encontrou algum peixe baratinho, já deu para pesquisar aí? Oi, Thaíque. Bom dia, boa tarde para você que acompanha o Bahia Meio Dia. E circula a cidade, né, Thaíque? A gente estava lá na Estação da Lapa, agora vamos ajudar o telespectador do Bahia Meio Dia a fazer pesquisa de preço. Estamos aqui no mercado do peixe, né, em Água de Meninos, na Cidade Baixa, para saber quanto é que está saindo cada pescado, né, a sardinha será que tem aqui? A gente teve dificuldade para encontrar, tá? A gente vai falar também da pescada amarela, do vermelho, também da raia, camarão, a gente viu muito camarão por aqui. Quaresma, né, até a Semana Santa. Muita gente tem a tradição de fazer jejum de carne, comer muita carne branca, então a gente vai te ajudar a fazer pesquisa. O mercado do peixe aqui está com bastante movimento, muita gente querendo garantir a muquequinha no final de semana, Thaíque. Olha só, vários clientes aqui circulando, procurando o menor preço e a gente vai ajudar. Qual é o quilo mais barato? Daqui a pouco a gente traz todas as informações, até para você, viu, Thaíque? Você que está grávida, tem desejo, daqui a pouco a gente vai falar da muquequinha, não sei o que você gosta. Deu vontade, viu, Ramon? Tá bom, estou esperando aqui. Olha que camarão bonito, até já, então. E, ó, depois que você garantiu aí um peixinho com preço mais baixo, que tal preparar de um jeito diferente e delicioso? Então, ó, não sai daí não, porque hoje é sábado e sábado, é dia de panela de bairro aqui no Bahia Meio Dia. Daqui a pouquinho você vai ver uma receita muito especial que vem lá de São Gonçalo dos Campos, no interior do estado. Dalton Soares foi até lá conhecer Dona Maria, uma mulher que pesca o próprio peixe e serve com um molho muito especial. Você vai aprender o pulo do gato dessa receita e passear com a gente nessa história cheia de sabores e temperos. E, ó, nesse final de semana, ainda tem comemoração aqui em Salvador, pelos 470 anos da cidade. O aniversário foi ontem, mas hoje e amanhã ainda tem muitas atrações. Uma delas está acontecendo agora. Agora sim, vou chamar o Rafael Marques para ele mostrar tudo para a gente. Oi, Rafael, boa tarde para você. Oi, Taíque, boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa acompanhando o Bahia Meio Dia. Convido você, Taíque, convido a você que está em casa a fazer uma verdadeira viagem no tempo. O clima aqui está nostálgico demais. É a 12ª edição da Feira de Arte e Antiguidade aqui de Salvador. Artes e Antiguidades aqui de Salvador, que está acontecendo no Campo Grande. Olha só, Taíque, o som do vinil tocando por aqui. Eita, que clima bom, olha só. Tem discos de vinil, tem milhares de itens aqui para quem é colecionador. Vamos curtir um pouquinho o som do vinil. Olha só, está tocando ali na vinil. A gente está vendo aí caixa registradora, tem goods, telefones antigos. As pessoas já estão aqui, já aproveitando para levar alguns itens para casa. Aqui à direita a gente pode ver aqui para...